Pica do Piu, caralho Melhor vem vem be frente Senta de costas Vem be frente Vem be frente Senta de costas Vem be frente Pra começar essa brincadeira Você tem que ta preparado Melhor no joelhinho Vai e senta com a bundita Vai no pique do Piu, cara Vai vai e senta com a bundita Dava, 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 dava Senta com a bundita Dava, dava, tava, dava Senta com a bundita Aquecimento no pique gostoso, o Piu vai lançando tudo que tu gosta Então vem de frente, vem de frente, vem de frente, senta de costa Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparado Mão no joelhinho, vai e senta com a bunda e... Vai no pique do Piu, caralho! Vai, vai, senta com a bunda e... Dava 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 Dav Legenda Adriana Zanotto